Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, não poderia, depois de intensa participação nessas duas madrugadas, deixar de cravar a minha indignação com a aprovação da PEC 186. É bem verdade reduzirmos danos, mas o dano maior é contra o Estado brasileiro, contra a boa-fé da população, que vai ser bombardeada com mentiras acerca do auxílio emergencial. É importante dizer a todo o povo brasileiro, esta PEC não garante o auxílio emergencial, tampona, inclusive, o orçamento tirando direitos do serviço e dos servidores públicos e não garantirá 250 reais sequer para quem recebeu 300 reais na temporada anterior. São três meses sem receber nada, a fome se avizinha e por isso nós votamos não, Bolsonaro precisa ser desmascarado.